Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, mas não fui eu. Você pode ver, uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do Sr. Roberto Marinho. Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abraspas, Sr. Roberto Marinho, abaspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O Sr. Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Eu acabei de falar, por favor, me responda. Não.